Sou louco, eu sou demente, eu faço é das cordão Sou louco, eu sou demente, eu faço é das cordão Que a vera quebrada de tanto leva a porrada Ela pertencia ao homem que o curso tentava E vão me perguntar o que curso ele tentou Ela pertencia ao homem que o curso tentava Ela pertencia ao homem que o curso tentava Já no segundo dia o turno tava mal Chacalaca, chacalaca, chacabu Chacalaca, chacalaca, chacabu Chacalaca, chacalaca, chacabu Chacalaca, 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 chacal